A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Só porque eu vi da rosa Eu sou maladrão